Cristo sofreu Quando pregaram suas mãos Jesus levou os teus pecados E mesmo assim não reclamou Foi por você chicoteado Mas fez de tudo por amor A sua vida Tanto sofreu Mas a verdade me deixou Quando morreu A minha vida transformou Levando as marcas no seu corpo Nas cicatrizes que restou Quando entregou a sua vida Lá no Calvário Ele respirou E ali morreu Cicatrizes do passado Que fez Jesus sofrer Morrendo lá no Calvário Foi por mim e por você Com espinhos na cabeça Padeceu em teu lugar E as marcas, as cicatrizes Que ele tem pra te mostrar Tanto sofreu Mas a verdade me deixou Quando morreu A minha vida transformou Levando as marcas no seu corpo Nas cicatrizes que restou Quando entregou Quando entregou a sua vida Lá no Calvário Ele respirou E ali morreu Cicatrizes do passado E fez Jesus sofrer Morrendo lá no Calvário Foi por mim e por você Com espinhos na cabeça Com espinhos na cabeça Padeceu em teu lugar E as marcas, as cicatrizes Ele tem pra te mostrar Ele tem pra te mostrar Cicatrizes do passado Cicatrizes do passado Que fez Jesus sofrer Morrendo lá no Calvário Foi por mim e por você Com espinhos na cabeça Com espinhos na cabeça Padeceu em teu lugar E as marcas, as cicatrizes Ele tem pra te mostrar Cicatrizes do passado Cicatrizes do passado Cicatrizes do passado